Bom dia pessoal, estamos aqui em Cândido Salles, a provisão era para chegar em Conquista, mas estava chovendo muito e já estava a noite e eu não gosto de dirigir a noite, então a gente acabou parando aqui em Cândido Salles mesmo. Cheguei aqui em Cândido Salles, 10 para 7, se não me engano, 15 para 7, uma coisa assim, já estava escurecendo, então achei melhor parar, estava chovendo, faltando 88km para Conquista. Vou dar uma dica aí, pousada, pousada boa, com ar condicionado e não é tão cara, pousada barata, 45 reais com cabeça, ar condicionado, frigobar, 3 caminhos, Apesar que a gente só usou duas, né? Beleza? O nome da pousada, esse aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui o nome, pegada no Wi-Fi. Agora são 7 horas da manhã, dormindo pra caramba, vamos pegar a estrada agora, ok? O nome da pousada, pessoal, é Pousada Lacerda, fica aqui em Cândido Salles, né? Um abraço pra todo mundo aí e vamos pegar a DR. Falou, tchau.